As investigações sobre um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel Corolla na manhã deste domingo que deixou vítimas feridas e duas fatais no quilômetro 183 da BR-101, na localidade de Assombro, já foram iniciadas pela Delegacia da Polícia Civil de Aracruz. O automóvel Corolla com placas do município da Serra transportava cinco ocupantes e estava vindo da cidade mineira de Nanuque, retornando para a Grande Vitória. Foi quando houve uma colisão com um caminhão que seguia no sentido contrário. Uma criança de um ano e meio, uma adolescente e uma mulher foram retirados das ferragens e trazidos ao Hospital Geral de Linhares. Já outros dois ocupantes que foram identificados, como Roti Elisson Ferreira Caldeira, de 30 anos, e Gabriel Carvalho Menezes, de 25 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A liberação dos corpos foi feita pelo Serviço Médico Legal de Linhares. Dentro do carro foram encontrados cigarros de maconha. E aí Obrigado.